Um pescador que vive na cidade de Porto Belo, pertinho aqui de Itajaí, fez a maior tarrafa do país. Ele levou mais de um ano para confeccionar o material. Diz ele que é um recorde brasileiro. Polito, dá uma olhada aí. A maior tarrafa do Brasil fica no litoral norte de Santa Catarina. O equipamento de pesca é utilizado há muito tempo pelos pescadores. O Zeniel, que também é pescador, guarda-vidas e marceneiro, resolveu inovar. Ele usou oito carretéis de grilom, uma linha específica para dar forma à criatividade. Além das ideias próprias, buscou inspiração na internet e costurou ponto a ponto a malha, tudo sozinho. Agora, a tarrafa de Porto Belo está no livro brasileiro de recordes. Não se trata só do recorde, se trata também de cultura, tradição. A família da minha mãe, do meu pai, já vem da pesca. E aqui na nossa região também, na tradição pesqueira, então eu queria levar alguma coisa assim que marcasse, entendeu? Geralmente, o tamanho de uma tarrafa varia de 3,5 metros a 5. Esta aqui tem mais de 8, para expor só assim, em um campo de futebol. Todo o trabalho durou um ano e três meses. Foi feito durante a pandemia, que ajudou o criador desse equipamento a passar por esse período. O diâmetro chega a 13,7 metros, o peso a 8,5 quilos, 15 metros só de corda. E uma dedicação sem tamanho. E a obra-prima precisa de um espaço para ser admirada, viu? Quando eu saí da praia, que eu atuo como guarda-vidas, eu já peguei nela. Então eu fiquei a pandemia toda em casa, confeccionando o recorde. E aí, para mim, só gratidão, né? Se por um acaso, algum tarrafiador conseguir abrir a maior tarrafa do Brasil, eu darei ela de presente para essa pessoa. Porque aqui na cidade ninguém conseguiu abrir, então é um desafio, né? O desafio está lançado. É, o desafio foi lançado nos grupos deles e agora vamos ver o que acontece. E olha que para guardar o equipamento vai força, atenção e paciência. E depois é só levar de volta a casa o que ele chama de troféu. E você acha que o Zeniel parou por aí? Que nada. Ele aproveitou para criar ou aperfeiçoar novos equipamentos. Tudo voltado à rotina de quem vive na região praiana, é claro. Como o caiaque unido ao stand-up paddle, hidratador térmico, arpão especial e esse objeto para pesca.